Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar as informações do Internacional direto de Maceió, onde o Inter amanhã encara o CSA de Alagoas pela Copa do Brasil, jogo decisivo, que vale uma vaga nas oitavas de final da competição nacional. Quero falar aqui sobre as novidades entre os relacionados do técnico Mano Menezes, que devem estar chegando aqui na capital alagoana em instantes. Mas mudanças no time titular ou a repetição do time que venceu o Flamengo? E uma novidade no mercado da bola de um jogador que interessa ao Internacional e que pode pintar no Beira Rio na metade do ano. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. E nesse vídeo eu quero falar muito sobre o confronto do Internacional contra o CSA, afinal já falo aqui da capital alagoana. Tô no hotel, né? Não consegui ainda ir lá no Hotel do Internacional, não consegui ir na praia ainda pra mostrar um cenário diferente pra vocês. Mas convido aqui, me segue lá no Instagram, no arroba lucascolar, vou postar vídeos aqui no canal, vou entrar ao vivo da concentração do Inter hoje à noite no Vozes do Gigante. E eu conto com a participação de vocês, certo? Porque é jogo decisivo, é decisão pela Copa do Brasil e o Inter vem com força máxima. Aqui pra Lagoas pra encarar o CSA, jogo de volta da terceira fase. O Inter que venceu por 1x0 no Beira Rio e agora tem a vantagem do empate ou até mesmo de qualquer vitória, né? Pra chegar na próxima fase da competição. O CSA tá mobilizado, né? Tem apenas este jogo, não joga inclusive desde o jogo contra o Internacional no Beira Rio, né? Eles estão na Série C do Campeonato Brasileiro, ficaram fora dos estaduais logo na fase classificatória. Na Copa Nordeste também foram um fiasco, então é um processo de remontagem do CSA e o que se fala por aqui é de muita mobilização, né? Por parte da torcida, justamente por esse período sem jogos do CSA e porque é o Internacional que vai estar do outro lado, né? O time de Série A do Campeonato Brasileiro e pra eles vale muito, né? Não só uma classificação esportivamente falando, mas a classificação gera 2 milhões e 100 mil reais pra quem passar de fase. Pro Inter pode não significar muita coisa e até significa, mas pro CSA significa muito mais, né? Paga meses de folha salarial da equipe alagoana. Mas eu quero falar aqui primeiro sobre o Inter, tá? Afinal, o Inter treinou hoje pela manhã com portões fechados, já embarcou pra cá em voo fretado. É uma distância longa, eu fiz esse trajeto hoje pela manhã, né? Saí de casa 5 horas da manhã de Porto Alegre, 5 e meia. Cheguei aqui por volta do meio-dia e meia, né? Então levei um... Claro, meu voo teve escala, né? Em Brasília o Inter vem direto, mas de qualquer forma, né? É um processo que demora um pouquinho, né? O Inter está atravessando o Brasil pra jogar esse desafio pela Copa do Brasil. O Mano Menezes tem uma dúvida, na verdade, nesse time titular. Se joga Maurício ou se joga Pedro Henrique? Eu tô apostando que joga o PH. Vou tentar colher mais bastidores hoje à noite direto da concentração, mas a expectativa é pelo PH titular, certo? Como é que ficaria o time do Inter, então? Com o Kehler, Igor Gomes, Mercado Vitão e Renê, Campanharo, que inclusive foi destaque das mídias do clube, o que dá a entender que ele vai continuar como titular. Ele agradou muito na partida de domingo contra o Flamengo. Johnny e Alan Patrick, Pedro Henrique ou Maurício, Wanderson e o Alexandre Alemão, pelo menos é a tendência de time titular do Inter. É uma base do que venceu o Flamengo no fim de semana, né? Dois a um. É claro que o Maurício foi o herói do jogo e isso não tem como ser descartado. O cara decidiu um jogo importante pro Colorado, fez dois gols, saiu do banco, mas também o Inter pensa em conjunto, né? Esse jogo do CSA com o do Goiás. Jogo domingo, seis e meia, no Beira Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E esse jogo, né, gente, é em casa, é bom começar ganhando o Campeonato Brasileiro pra não se distanciar. Apenas duas equipes fizeram 100% de aproveitamento até aqui na competição, Fluminense e Botafogo. Então, o importante é não se distanciar dos líderes. E o Inter tem uma sequência duríssima no Brasileiro. Goiás em casa, São Paulo fora, Atlético Paranaense em casa, Atlético Mineiro fora, Grêmio fora. Então, é tudo em sequência e não tem muito, né, como perder pontos neste começo. Vai ser tiro trocado e o Inter tem que fazer a melhor pontuação possível. Algumas questões na lista de relacionados. Eu tô gravando esse vídeo agora no comecinho da tarde, tá? Então, no momento que eu tô gravando, a lista oficial ainda não saiu. Mas o que a gente já pôde ver nas fotos divulgadas pelo clube, tá? O Fabrício Bustos está relacionado. Lateral que treinou com bola ontem, trouxe essa informação aqui pra vocês. Depois, ele está integrado. Se tinha uma expectativa que o Bustos voltasse depois do jogo contra o Nacional de Montevideo, que é lá na outra quarta-feira. Então, ele deve estar no banco de reservas amanhã. Se não no time titular, com o Igor Gomes sendo preservado. Mas eu aposto, como eu disse, na escalação do Igor Gomes. Mas é uma surpresa. O Bustos voltando, né, a estar à disposição. Não sei se as atuações do Igor Gomes movimentaram, né? Mandaram o Mário Fernandes embora, por exemplo. Não mandaram, né? Ele mandou, ele quis ir embora, né, por ver que não estava tendo oportunidades e que não teria, né, com o rendimento que vinha tendo no comparativo com o Igor Gomes. E o Bustos volta no tempo recorde, né? Volta muito antes do esferado, muito antes do previsto. Então, fica à disposição do Mano Menezes. Quem não vai estar à disposição são dois reforços. O Rômulo e o Gabriel Barros, que já jogaram a Copa do Brasil por outros clubes. Pelo Ituano e pelo Atletique. E também, né, não terá à disposição também o Mano Menezes, o Charles Arangues e o Gabriel. Dois jogadores que estão aí no DM Colorado. Certo? Qual a melhor escalação? Deixa aqui nos comentários. Eu quero a tua opinião sobre este assunto. Deixa eu dizer que este vídeo tem o apoio da Gigante Veículos, minha parceira, referência em vendas de carros no Brasil. Fica localizada em Capão da Canoa, no coração do litoral do Rio Grande do Sul. Carros novos, seminovos, ter usado na troca e a certeza do melhor negócio é com a Gigante. Então, vem ser gigante, fala com o Rafa e toda a equipe. Eu estou deixando o link deles na descrição aqui do vídeo, para que tu possa conversar no WhatsApp, fazer a cotação do teu usado. Dá uma olhada na gama de veículos que tem lá disponível, a pronta entrega na Gigante. Então, faz isso. Eles estão me apoiando muito, né? Cara, o Gigante Veículos é minha parceira aqui de muito tempo e tem muita credibilidade. Eu agradeço muito a parceria do Rafa e de toda a equipe, certo? Então, vai trocar de carro, tem que pensar na Gigante Veículos. Vou ficar combinado assim? Então, vamos trocar de assunto aqui. Quero falar também, gente, sobre o mercado da bola. Fala, afinal, recebi uma informação hoje pela manhã, vi que alguns outros jornalistas também já publicaram, tá? Mas eu conversei com uma pessoa muito influente no mercado hoje pela manhã. Ela me trouxe duas informações. A primeira, o Al-Rilau prepara uma reformulação no mercado, tá? Eles estão com o Transferban ainda e por isso não fizeram muitas movimentações na janela. Na verdade, nenhuma, né? Porque não poderiam fazer. Só que nessa janela que está por vir, eles vão ter a liberação para contratar. E eles querem um nome de estofo, né? É claro que o nome do Al-Rilau foi para o mundo jogando a final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid. Então, eliminando o Flamengo, aquela coisa toda. E nisso, né? Se fala no nome do Sérgio Ramos, do Messi, né? De jogadores deste calibre. E muita gente vai sobrar. Entre eles, Gustavo Cuejar. O Al-Rilau já sabe que vai liberar o volante colombiano na metade do ano. Eu sei, o Campanharo começou a jogar bem, o Gabriel vai voltar. Mas este é um jogador obsessão do Internacional e de outros times do Brasil. Entre eles, o Vasco da Gama. O endinheirado Vasco da Gama agora, da SAF, da 777. Mas o Inter vai fundo por este negócio. Pelo menos é o que me garantiram, tá? Então, Gustavo Cuejar vai sim ficar livre no mercado. E a outra situação que até me pontuou, tá? Foi sobre o Ener Valencia, que segue tudo igual, tá? Não mudou nada. O Ener segue conversando com as pessoas do Internacional semanalmente, vamos dizer assim, né? Há um clima muito conturbado na Turquia com uma possível saída do Jorge Jesus, né? No final do contrato. O Fenerbahçe está brigando pelo título, mas também tem tropeçado bastante. Foi eliminado na Liga Europa. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, está tudo certo. Nada mudou em relação a isso. O Fenerbahçe, segundo a imprensa turca, fez uma proposta de renovação. Só que ele já tem um pré-contrato assinado. Se ele ficar no Fenerbahçe, tem multa, tem quebra de contrato, tem tudo isso. Então, o Inter está precavido quanto a isso. Pelo menos a informação que me passaram hoje no finalzinho da manhã. Beleza? KTO.com é a parceira que me proporciona. Está acompanhando o Inter aí pelo Brasil, pelo mundo. Então, te cadastra na KTO lá ontem. Hoje, ontem, faturei na KTO na Copa do Brasil, né? Coloquei na vitória do Furacão. Foi sofrido, mas ganhou. Na vitória do Cruzeiro, na vitória também do Fluminense. Hoje, mais jogos, né? Hoje tem o drama do Corinthians contra o Remo. Flamengo em campo contra o Maringá. Então, tudo isso a gente vai poder ver na KTO.com. Te registra lá usando o cupom COLAR e fortalece o meu trabalho. Se tu gosta de me acompanhar pelo Brasil, tu tem que estar cadastrado na KTO. Vamos fazer esse combinado aqui, então? Feitoria, a gente se vê. Reforça o convite, me segue nas redes sociais, segue o Voz do Gigante. Eu vou trazer muito bastidor aqui pra vocês direto de Alagoas. Combinado? Tô me ajeitando aqui. Tô com mala aberta. Tá tudo muito confuso ainda, mas em breve trago tudo pra vocês. Aquele abraço. Tamo junto. A gente se vê. Fui! Tchau! Tchau!